Olha só pessoal, esse vídeo aqui talvez seja o mais importante do canal e eu nem tô brincando. Em 445 vídeos que eu fiz, cara, eu nunca pedi mesmo pra ninguém compartilhar um vídeo, mas esse aqui, cara, é realmente essencial. O máximo de pessoas, cara, tem que assistir isso, porque ele pode literalmente salvar vidas e eu nem tô brincando. Eu tenho certeza que vocês, pelo menos, já ouviram falar da Paola Carucela. Ela já foi jurada no Masterchef por muitos anos, cara, eu tenho certeza mesmo que ela é uma das cozinheiras mais famosas do Brasil, mesmo nem sendo brasileira. E mais famosas não, cara, eu acho que definitivamente ela é mais famosa, sabe? Pelo menos pra mim que não acompanha muito. Acontece que todo mundo sabe que ela, o Jacão, o Fogaça, eles têm uma credibilidade muito grande nesse meio culinário. Geralmente todo mundo, quando vai procurar uma receita pra ter certeza que aquela receita realmente vai dar certo, eu pesquiso pelo nome de grandes cozinheiros. Entretanto, tá acontecendo algo, cara, que eu posso provar porque infelizmente aconteceu com a minha família e com muitas, muitas outras pessoas. E uma receita, gente, da Paola Carucela infelizmente tá causando muitos estragos. E sem exagerar, cara, mas pode estar deixando pessoas cegas ou até mesmo pior. Sinceramente, mano, é horrível. Eu nunca pensei que um vídeo no YouTube, cara, uma receita poderia causar tanto mal pras pessoas. E o mais horrível de tudo mesmo é que aquele vídeo, cara, aquela receita continua online. Mesmo com centenas e centenas de comentários, gente, relatando que aconteceu a mesma coisa com todas as pessoas. Infelizmente, cara, nada é feito. Realmente esse vídeo tem que ser deletado, senão mais pessoas vão se prejudicar muito. E eu quero deixar muito claro, mano, que esse meu vídeo aqui, cara, não é pra jogar hate ou prejudicar mesmo a Paola. Eu assisto Masterchef, mano, que nem maluco e sou realmente muito fã dela e de todo mundo. Pra falar a verdade mesmo, gente, o que eu penso é que a Paola não tem noção do que tá acontecendo. Ela não deve controlar essas redes sociais, em especial mesmo o YouTube. E ela não deve saber que isso tá acontecendo, sério. Certamente ela não olha os comentários. Entretanto, cara, são muitos comentários, sabe? Alguém deveria ver nem que seja a equipe dela. Então, obviamente, mano, nesse vídeo aqui eu vou pressupor, gente, que o vídeo da receita maluca ainda não foi apagado. Por conta que a Paola e a equipe não sabem o que tá acontecendo. Até porque eles não seriam malucos de deixar isso no ar. Então, realmente, a gente precisa muito gente, pessoal, que esse vídeo se espalhe, mano, que chegue na Paola, chegue na equipe dela, sei lá, mano, pra aquele vídeo vazar. Enfim, eu vou contar o relato aqui, mano, que aconteceu comigo. A minha sogra, pessoal, ela tem um canal no YouTube, que é esse canal aqui. Ela posta, basicamente, algumas receitas, sabe? Ensina a fazer algumas coisas, porque ela tem uma lancheria aqui na minha cidade. Inclusive, ela até postou um relato, mano, contando o que aconteceu com ela nesse caso. Porque, pô, foi horrível, eu vou contar agora. Assim, o movimento da lancheria dela, cara, não tava nas melhores, então ela decidiu fazer algo assim pra melhorar, sabe? Fazer mais dinheiro. Algo que a gente sabe que todo mundo no Brasil tá tentando fazer agora. É um fato. E ela teve a ideia, gente, de fazer churros pra vender. É aquela coisa, ela não tinha ideia de como fazer e, obviamente, ela foi procurar uma receita no YouTube. E daí, cara, só de tu procurar uma receita de churros, aparecem ali os vídeos com mais alcance, com mais visualizações. E uma dessas receitas aí, um desses vídeos, era da Paola Carocela. Imagina só. Se a minha sogra, mano, queria fazer churros. Imagina só pegar a receita da Paola Carocela, mano, que é uma das maiores cozinheiras do mundo. É o sonho, realmente. Com isso em mente, é claro que ela clicou na receita ali, gente, sem pensar duas vezes. Eu e minha namorada, nós sabíamos que ela ia fazer essa receita de churros pra testar. Mas eu acho que era final de semana, cara, então a gente ia sair do de carro. E tava dando, basicamente, umas voltas por aí, sei lá. Até que, do nada, mano, meia-noite e cinquenta, ela tava fazendo lá. E minha sogra mandou uma mensagem, mano, pra minha namorada. Se tiver como dar uma carona pro Gabriel para o hospital, vamos experimentar de fazer os churros e nós queimamos. Ele no rosto e nos olhos. Nesse momento, mano, a gente saiu muito rápido mesmo da onde a gente tava. A gente foi lá pra pegar eles pra levar pro médico. Quando a gente chegou, mano, a cena que a gente viu de verdade, cara, parecia de filme assim, sabe? O Gabriel, o que ela falou ali, no caso, é o genro da minha sogra. E ele tava, mano, com o rosto completamente queimado. Na verdade mesmo, cara, ele não tava até enxergando direito, sabe? Tava meio embaçado, cara, foi horrível. A minha sogra também tava com a mão toda queimada, só que ela é muito teimosa, então ela não quis ir no hospital. Então a gente levou o Gabriel, mano, em sorte que não tinha ninguém lá na UPA, então ele foi atendido bem rapidamente. Acontece que sim, pessoal, os churros que ela fez ali, mano, pra experimentar de noite, explodiram na fritadeira, mano, e subiu óleo assim até o teto, sabe? Os dois se queimaram muito, muito feio. Pra vocês terem noção, cara, isso aí causou até mais problemas. O Gabriel teve que pegar um atestado ali de uma semana, porque ele não podia pegar sol no rosto, sabe? Senão a queimadura não ia sair. E ele foi até demitido o cara do trabalho por conta disso. E sinceramente, ele teve muita sorte de não ficar cego. Porque pelas fotos, cara, eu acho que vai estar meio censurado aí pra vocês. Mas foi tudo ao redor dos olhos. Mas sim, cara, ele perdeu o emprego e ficou com o rosto manchado na hora. Entretanto, pessoal, eu pensei que isso aí fosse um caso isolado, sabe? Tipo como se ele tivesse feito a receita e, sei lá, cara, deu um erro na fritadeira ali, mano. Jogou coisa pra cima, mas não. É que quem vai pensar, mano, que uma receita era Paola Carocela, sabe? Tivesse alguma coisa de errado. Que iria causar uma explosão na cozinha. Mas por via das dúvidas, pessoal, muitos dias depois... Como vocês podem ver pelas mensagens, o ocorrido aconteceu no dia 11. Daqui a pouco já vai fazer um mês. Só que dias atrás, gente, fui dar uma olhada nos comentários daquele vídeo da Paola. Pra ver se tinha acontecido com mais alguém, cara. E a realidade vocês não vão acreditar. Os principais comentários estão falando bem ali, tal, sabe? Mas eu cliquei nos comentários mais recentes, mano. O que eu vi me deixou muito brabo, é sério. Porque não foi só uma pessoa que sofreu com a mesma coisa, não foi só minha sogra? Eu diria que talvez 50% das pessoas, pelo menos, que comentaram, mano. São todos falando que sofreram algum acidente. Que o churros explodiu e que a pessoa se queimou toda. Muito cuidado. Quando eu fiz com um grupo de amigos, a massa explodiu e queimou eu e minha amiga nos rostos e no braço. Quase explodiu a panela. Tivemos que ir no hospital. Os churros explodiram. Me queimei feio. Espirrou óleo até o teto. Não façam. Explodiu no rosto do meu marido que teve que ir pro hospital. Teve sérias queimaduras na face. Poderia tá cego. Esse vídeo não deveria tá no ar. Inúmeros comentários sobre a mesma situação e ninguém do canal responde. Falta de ética. O vídeo dessa maluca dos churros explosivos ainda tá aqui? Tão esperando alguém morrer de queimadura mais grave? Alerta! Pena que não li os comentários antes. Eu fiz e meu marido fritou. Fomos parar no hospital. Gente, eu adoro a Paola, mas o risco de explosão deveria ser formado no início do vídeo. Por pouco não entra no olho do meu marido. Ele queimou mão, pescoços e pálpebras. E a nossa cozinha ficou um desastre. Explodiu os churros no teto do meu AP. Literalmente uma bomba. Assim, eu não sou cozinheiro. Cara, eu não cozinho muito e não tenho noção mesmo do que pode ter acontecido nessa receita aí. No preparo, mano, pra tantas pessoas sofrerem com a mesma coisa. Eu assisti, pessoal, todo o vídeo da Paola, gente, de uma forma muito detalhada. E não vi nenhuma vez, cara, ela falar que pode acontecer qualquer coisa enquanto frita. Ela não falou de nenhum risco, não falou de nada. Como é esperado, né? Só uma receita, tu tá cozinhando. O que é pior, gente, é que além de estourar os churros ali, ela fala no vídeo, pessoal, que o óleo tem que estar no mais quente possível. 180 graus, mano, sei lá, então imagina. As pessoas esquentam, mano, absurdamente. O óleo fica um minutos ali esquentando. Botam os churros, mano, e cabum, explode tudo, tem que ir pro hospital. E darem sorte, mano, por conta de uma receita no YouTube. De não ficarem cegas, mano. Isso é ridículo, absurdo. E eu fico me perguntando, cara, quantas pessoas foram atingidas por isso? A maioria das pessoas que assistiram essa receita aí, cara, assistindo esse vídeo aí, não comentam, é claro. De 700 mil visualizações, cara, só 2 mil comentários. Imagina só, cara, quantas pessoas não se queimaram horrores. E nem tão comentando ali, sabe? Porque elas pensam que elas fizeram algo de errado. Quando, na verdade, o cara provavelmente tem algo de errado na receita ou alguma coisa assim. Não é coincidência, mano, que tem trocentos comentários ali e todo mundo comentando a mesma coisa que aconteceu. E também aconteceu com a minha família, então é realidade, tá ligado? Mesmo que a Paola fazendo, o cara deu tudo perfeito ali com a Paola. Eu acredito, mano, que é totalmente uma falta de responsabilidade com o público. É uma loucura isso. Churros, mano, no Brasil é algo que todo mundo conhece, que vende em qualquer lugar. É muito difícil encontrar alguém que não gosta, porque é fritura e doce, coisa boa. Naturalmente, as pessoas procuram como fazer, sabe? Com certeza mesmo. Pessoas que são mais experientes na cozinha, como a minha sogra, gente, que trabalham com isso. Imagina pessoas que não têm experiência nenhuma e só querem fazer uns churros. Imagina se eu tivesse feito essa receita ali, cara, porque eu tava afim de comer algo diferente. Pô, mano, eu ia embora desse mundo porque eu ia fazer pior ainda, sabe? E isso tá transparecendo no público, gente. Os comentários são infinitos. Pessoas falando que quase morreram fritando. Que o vídeo tem que sair do ar, mano. Porque elas realmente vivenciaram algo pesado. E ela não joga culpa só na Paola, não, gente. A verdade é que, com certeza mesmo, ela nem entra nesse canal aí, sabe? Pra ver os comentários. Quem deveria estar vendo isso, certamente, é a equipe dela. Certamente, mano, se alguém visse os comentários, não é possível que ninguém viu, cara. Tem um monte de comentário, tá ligado? Um monte de gente falando sobre isso. Com certeza, essas pessoas mandaram nas redes sociais também, pô. Como é que isso não tá sendo visto? O que mais me deixa indignado, mano, que é um absurdo, olha só. Depois que minha sogra se queimou, gente, no dia 11. Apareceu mais um comentário lá de uma pessoa falando que se queimou a mão e o rosto. Você sabe o que isso significa, mano? É que frequentemente, se pá, diariamente, tem pessoas se queimando por conta desse vídeo. Se pá, ficando cegas. É aquela coisa, mano. Minha sogra não comentou. Certamente, muitas pessoas estão se queimando e não estão comentando. E é isso. Calma aí, pessoal. Antes de continuar, é o seguinte. Faz alguns dias que eu gravei esse vídeo aqui da Paola, gente. Entretanto, eu tava vendo nos comentários o mesmo vídeo. E daí, eu encontrei esse comentário aqui falando que era um comentário super importante. E eu fui ler, mano. E olha só, pessoal. A Juliana falou nos comentários que, claro, com ela também explodiu e tudo mais. Ela se queimou muito. Ela até tentou botar uma tampa de panela pra conter ali a explosão. Gente, mas explodiu e a tampa saiu voando. Uma loucura. Mas o fato interessante que ela falou é o seguinte. Que, no fim, ela descobriu que não se pode fazer essa receita assim de forma normal. Tem que fazer, cara, numa maquininha específica. Que, adivinha, mano? Essa maquininha aí, gente. A Paola tá vendendo assim, entre aspas, no vídeo dela. Por conta de uma parceria com a Amazon. Sim, esse vídeo dos churros foi patrocinado pela Amazon. Eu acho que isso aí consolida, cara, mais uma vez, assim, uma falta de respeito. É sério mesmo que as pessoas têm que fazer, cara, com a maquininha que tá sendo anunciada no vídeo. Senão as pessoas vão se queimar, sabe? Ela cita no vídeo que sim, dá pra fazer de outro jeito. Mas com a maquininha fica mais crocante, só isso. Não que vai explodir na tua cara, tá ligado? Talvez, pessoal, isso aí seja um dos motivos ou o motivo do porquê o vídeo não foi retirado do ar. Porque é um vídeo patrocinado. Geralmente, essas parcerias grandes aí envolvem um contrato, sabe? Mas eu tô só supondo mesmo. É que, mano, é um absurdo na moral, mano. Que absurdo, sabe? Enfim. Esse vídeo aí, cara, sem dúvidas, tem que sair do ar. Isso aí é um absurdo tá no YouTube, mano. Em algum momento, mano, pode acontecer algo até pior. Alguém, sei lá, mano, morrer por conta disso. E vai cair sobre a Paola, vai cair sobre a equipe dela. Se isso aí já não tiver acontecido, alguém morrido. Imagina, mano, se alguém realmente ficou cego, sei lá, mano, por conta dessa receita. E pensar que foi só um erro, cara, um acidente de cozinha. Cara, eu não sei se um acidente pode acontecer com tantas pessoas assim ao mesmo tempo. E sinceramente, cara, não adianta agora só botar um negócio no comentário fixado ali. Porque poucas pessoas ainda leem os comentários, sabe? A prova disso é que tem um monte de comentários de pessoas falando que estão se queimando. E mesmo assim, as pessoas continuam se queimando que nem a minha sogra. Porque, pô, mano, eu fiz uma receita ontem, por exemplo, de uma torta de limão. Eu não vi os comentários pra ver se alguém morreu fazendo, sabe? A gente não espera isso. Ainda mais tem um canal gigante como o da Paola. Como é que pode dar errado? Eu não sei se eu mostrei as queimaduras pra vocês, gente, mas foi realmente muito grave, muito pesado. Entretanto, no canal da minha sogra, como eu falei, gente, ela postou um relato falando o que aconteceu com ela. E lá ela mostrou, sim, as queimaduras, gente, da mão dela, do rosto do Gabriel. Como o canal dela é menor, é mais tranquilo dela fazer isso, sabe? Se vocês quiserem ver o relato dela, gente, as queimaduras, é tudo real. Realmente tá acontecendo, não são só comentários. Cada comentário lá, cara, realmente é uma pessoa que se prejudicou muito. Eu vou fazer uma publicação no Twitter, pessoal, marcando a Paola. Eu espero muito que esse vídeo aqui chegue nela. Na equipe, sei lá, mano, porque é um absurdo. Isso tem que acabar, mano. Compartilha o vídeo, na moral, comenta, mano. Dá like, sei lá, pro YouTube impulsionar mais, tá bom? Isso tem que acabar o mais rápido possível, mano, é sério. No fim, a gente teve muita sorte, cara, de pegar só no rosto e não pegar no olho. Também de pegar só na mão, porque, na moral, podia ser muito pior. E eu não quero que isso aconteça com mais ninguém, mano. Bom, compartilha aí e é isso. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.